Tens uma ideia, baby, a malta cria Estamos divina, não temos bima Quando fica tenso, nós partimos por xia Não está tão grosso com cara de cú Na cama de quatro, tá o esta tua buf Controla tua band Niga, controla tua band Tô com o moidinho louco, não batemos pouco Niga, controla tua band Controla tua band Niga, controla tua band Arrastamos sem forço, partimos o tronco Niga, controla tua band Controla tua band Niga, controla tua band Trago sem compilizo, saio sem ser visto Niga, controla tua band Controla tua band Niga, controla tua band Tão na minha, eu limpo, faz tempo que eu faço isso Niga, controla tua band Controla tua band Tô com o moidinho, já sexta tamo na via Tamo a arrastar a mulata e morenas Alta, baixa, gorda ou fininha Nem tamo num bima Por tudo o moidinho alinha Tira conosco vicia Não temos tempo nem dia Surgiram duas vizinhas Queimamos uma placa, mudança de clima Uma era novata, não aguentou a placa e ficou muito lenta A outra era a bad Disse na amiga Bebum, copra a veste e concentra Fica de pé e não senta Descontrai a mente e calma num banzela Espera, vou ver o meu gringo lá fora Pra circular em mais uma Ou elas são meus dredes Soltaste a tua grata Taca a minha mota Toca a flauta Nenquanto barreira Porque não lhe faz falta Ela tem um S big Like uma baleia Pra nada é maré saltas Aos pouco vou mergulhando Onde ou vou entrando Eu vou estragando Lhe meto de quatro Tiro o certeiro no alvo Controla tua balde Nigga controla tua balde Toca o moidinho louco Não batemos pouco Nigga controla tua balde Controla tua balde Controla tua balde Nigga controla tua balde Arrastamos sem forço Partimos o tronco Nigga controla tua balde Controla tua balde Controla tua balde Nigga controla tua balde Trago sem compromisso Saio sem ser visto Nigga controla tua balde Controla tua balde Controla tua balde Niga controla tua barba Já na minha elim faz tempo que eu faço isso Niga controla tua barba Niga controla tua barba enquanto eu parto uma nautina Trancados no place com mais umas amigas E essas amigas trouxeram as primas É sua alegria numa atrofia Quês uma ideia baby a malta cria Estamos divina, não temos bima Quando fica teso nós partimos pa orgia No jato bem grosso e com cara de cu Na cama de quatro tá o estatua bu Antes do cuno acendo um tabu E ela me pede não conta o Arthur E eu não falo nada porque quem come calado Sei que come mais vezes e eu quero essa rata mais vezes Quero esse beijo que mata minha sede Só foda o teu dread Não manda mensagem Apaguei minha chamada Quando tives com ele Rage tipo não se passa nada Também tenho namorada E ele é um coxa zangada No meu quarto tu és uma bitch Mas na rua não passas de brado Hum Controla tua balde Nigga controla tua balde Troca, moedida ou loco? Não batemos pouco Nigga controla tua balde Controla tua balde Controla tua balde Arrastamos sem forço, partimos o tanco Nigga controla tabale Controla tabale Nigga controla tabale Trago sem compromisso, saio sem ser visto Nigga controla tabale Controla tabale Nigga controla tabale São na minha, eu limpo faz tempo que eu faço isso Nigga controla tabale Nigga controla tabale Súper estamos Não há sopa polêmica Os Santos Eu torno subi Ná mesmo esquina só mudamos a vida Faz isso aqui não importa Bota-me o Toad na mesma corrida Junto de cabeça erguida Também pra frente e a paz é bem-vinda Eu torno com a mesma espada Nessa vitória é menos Cazadeva Stop, 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 to just the pod Come on Come on Play gang Play gang Vinte anos comemos niga Na mesma esquina só mudamos a vida Só mudamos a vida Mas isso aqui não importa Gostamos todo e na mesma corrida Na mesma corrida Juntos de cabeça erguida Temer pra frente e a paz é bem vinda E a paz é bem vinda Lutamos com a mesma espada E essa é a vitória menos que essa griva Dou meu contributo em todo o meu gueto Ajudo da minha fama, ajudo o meu jeito O que importa é aquilo que tens feito Vens o perfeito, és imperfeito Cada dia é um dia, eu tô sempre com o guess Movimento em movimento, aqui no gueto Em todas que nas hibeco Num cance, num fala, num critica Num apontulado Venho de uma banda Onde todos nasem com um sonho Mas nem todo niga alcança Venho de uma banda Onde família e vive uma life Que nem se perde na balança Venho de uma banda Onde jamais acume ser mãe Com idade de criança Venho de uma banda Onde jovem quando é ainda puto Já entraram numa esquada Venho de rua Ibu e liga Conhece a banda Conhece a banda Área privada Ibu é comentada Em Luanda Em Lota Luanda Aqui fala em baixo Nanda é de cara trancada De cara sambada Caso contrário É fatigado Acorda em uma maca Juro Mópeda Eu venho do catambor Eu venho do catambor Mega E aí E aí Eu venho do catambor Ela estiver Mas deixa Pôr 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 Eu vou Pôr 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 Antes de falas de mim negar, olha pro meu ramo Porque eu tô cagado 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 Tô cagado porque falo e não ligo, tô comem Tô com uns niggas, estamos a viver o momento Cinco horas tô acordado enquanto um niggas dormem Quando me encontro eles somem Tantas abelhas pousam no meu pólen Tia, prima, sobrinhas todas comem Migas dizem que não nem zovem Quando vê a publi, baixam no fundo, consomem Puta pintado, desce encabulado Nigga preocupado Quando aparece Tô mais focado em fechar contato Não ligo esse rato, quero fazer dinheiro Circuito fechado, tá tudo traçado Tô com uns soldados na via pro sucesso O texto planejado, vai dar tudo errado Já tá confirmado, sinto o cheiro, tá perto O rei da ivó aumentando cada dia que passa Tô com fome, põe na mesa a mãe massa Não quero saber da dama que ficou coaça Cada um com sorraça, o Camil sou destraça Ainda não tô fly, nigga, enche a minha taça Cara trancada, contigo na graça Tô nessa batalha, corre as camaradas Da tua apoia o debada e não sono de rasca mano, nigga Antes de falar de mim, nigga Olha pro meu rambo, olha pro meu rambo Porque eu to cagado, porque eu to cagado Antes de falar de mim, nigga Não nem fala, boca bem fechada Ando as bocas e ainda o que nas a toa Com tantos sons a dizer que a toque não conta Será que sou mau ou tu que és o bonzinho? Men, eu tenho 22, nunca me preocupei contigo Tô bem borrado e já tô bem lambido Puto, mato, o que gosta, defino Nunca é demais Então vai o meu conselho Advogados cobram Bons conselhos aqui têm impresso Teus de graça aqui fazem ximento Por conselhos recebo dos velhos Cês fomentam e criam pretexto Tudo só pra não ver bem o negro Não pago as minhas contas Nasco não faz as minhas contas Não fizeram recruta, cês não são tropas Não deixe cimento nas minhas obras E nunca adivinada a essas cobras Então controla o que sai da tua boca Enquanto for eu escapa motherfucker Vou fazer tudo o que me dê na tola Antes de falar de mim, nega Olha pro meu rabo, olha pro meu rabo Antes de falar de mim, nega Olha pro meu rabo, olha pro meu rabo Antes de falar de mim, nega Olha pro meu rabo, olha pro meu rabo Antes de falar de mim, nega Olha pro meu rabo, olha pro meu rabo Por que eu to cagado, por que eu to cagado? Come on! Come on! Checação por três, eu tô fazendo estrago nessa balhança! Checação por três, eu tô fazendo estrago nessa balhança! Checação por três, eu tô fazendo estrago nessa balhança! Ei, eu se põe da gato, meu n***! J-J-J-J, se põe do meu n***! O que é nessa porra, né? E então, on to the rhythm section! Diz-me tambor, qual é a tua? Diz-me tambor, qual é a tua? Diz-me tambor, qual é a tua? Não importa a hora, me encontrei na rodo! Tô com adiú, só me encontras com rodo! É tanta força nego, olhando louca! Andamos todos juntos, tipo pino e pouco! Banho com fundo! Meu n*** é tão comum, mas não são gordo! Falta respeito, vai vir a malta soma! Chamo Ribeiro, desanio, leonota! Gordo, vão vir te tratar logo a saúde! Verdura no bolso, ando com salada! Não é pra mim, é pra toda manada! Consumimos todos os dias em qualquer momento! Tipo uma pessoa vegetariana! Estibo não rola naima quebrada! Novista entraste num pé de mortada! Poste localizado, encontrado! Vai se apanhar passado, mas está o chapada! Depois do tiro, quero uma rapariga! Uma willsista, parecia will nigga! Uma do tipo que não faz birra! Não é fingida, tá curtido o clima! Eu fico embaixo, ela fica em cima! Assim vice-versa, como devagar ou não como com pressa! Do fim do mamu, ela se complessa! Já caçamos o peso pra fazer estrago nessa balança! Querem vir boicotar, mas a tua ideia da rocha não passa! Ontem passamos junto, hoje não quer dizer que nós somos brada! Toca o moedringo louco, o cara tá em casa que não é palhaçada! Diz-me tambor qual é a tua! 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 Já sabes o nego, mas tá sempre a se iludir! Já sabes o fim, mas tá sempre a insistir! Podes até boicotar, mas não vai nem vai cair! Tô pente é uma família, tô pente não é uma clay! Tô com reais, ponho o meu pé na estrada! Tô bem seguro, aqui não há nada! Aqui no aspa se não lhe fez, tô com L.D. do tanto arreguada! Fechamos mais uma pambala, não tem no jogo porque é em magala! E no perfeito se encontra em reais nesse meio, repara na cara de escladas! Seu moi negas tão a correr com a tua gata, nega! Diz-me! Se agora tamo a comando a tua placa, nega! Diz-me! Se for pro trancamos e abrimos o ano, nega! Diz-me! Se for pra te passar, prepara um tostão se não tem nua comunicação! Diz-me! Se a cação é o meu peso pra fazer estrago nessa balança! Querem se boicotar, mas a tua ideia da rocha não passa! Ontem causamos juntos, hoje não quer dizer que nós somos brada! Tô com o moedrinho louco, cara trancada que não é palhaçada! Diz-me tambor pra tua! Tis-me! Se for pro trancamos e abrimos o meu peso pra fazer estrago! Tis-me! Se for pro trancamos viciados! Sim! Se for pro trancamos, agora tis-me! E aí